Olha turma, o número de atendimentos a pacientes com covid em Rio Preto segue em ritmo acelerado. Só nos primeiros três meses deste ano já foram mais de 39 mil, o que é mais da metade dos atendimentos realizados de março a dezembro do ano passado. Dá para imaginar? Por isso várias mudanças têm sido realizadas nas UPAs e também nas UBSs para dar conta de tanta demanda. A oferta de leitos vem crescendo a cada dia na maior cidade do Noroeste Paulista. Só no hospital de base são 346. Em todo o estado, o HB só fica atrás do Hospital das Clínicas na capital. Além disso, as unidades básicas de saúde e unidades de pronto atendimento têm sido constantemente adaptadas para dar conta da demanda que nas últimas semanas tem crescido de maneira assustadora. Se no início da pandemia você vê, às vezes, um SAMU chegando, às vezes, duas vezes na semana, a gente vê o SAMU chegando hoje, sei lá, 5, 10, 20 vezes por dia. Entendeu? Então, quer dizer, para você ver o volume de pacientes que a gente tem atendido. A média parece que esse mês, que foi de 7 mil consultas, pensa nas 7 mil consultas, quantas vezes o SAMU já trouxe as emergências de outros bairros, que não é só daqui próximo, são até de bairros longe, porque está lotado, a unidade fecha mais cedo, a nossa é a que fica 24 horas. Nos três primeiros meses deste ano, o número de atendimentos realizados já é mais da metade dos atendimentos de março a dezembro do ano passado. 39.951 pessoas já passaram por um médico através do SUS em Rio Preto por conta da Covid-19 em 2021. Em dezembro do ano passado, era apenas uma unidade de pronto atendimento com leitos disponíveis para atender aos pacientes Covid. Hoje, são cinco na cidade destinadas a este fim. Mesmo assim, a taxa de ocupação de leitos, em alguns casos, passa de 100%. Nós estamos com todos os recursos que a gente tem, nós estamos fazendo de tudo, conseguimos algumas vagas a mais em leitos. Hoje, o Anchieta, que era um lugar que tinha capacidade para 20 leitos, nós conseguimos incrementar, ele tem 30 leitos. Então, só que o recurso é finito, né? Tanto profissional como equipamento, a gente tem, mas ninguém tem a pronta entrega também, né? Não está faltando nada no município, a gente tem uma certa reserva, mas se os casos continuarem aumentando, a gente vai ter dificuldade. No total, só nas unidades de saúde do município, são hoje 80 leitos de UTI e 75 de enfermaria, destinados a pacientes Covid. Quantitativo que tem sido insuficiente para dar conta de atender a um número tão grande de pessoas. E a realidade é que ampliar esta oferta está cada vez mais complicado. Só este mês, 5 médicos e 8 técnicos e enfermeiros pediram demissão na Atenção Básica de Rio Preto. Quando eles pedem demissão, a gente tem uma dificuldade muito grande de colocar o outro no lugar. O que chega para a gente é gente que não tem experiência nenhuma, né? Então, fica muito difícil. A gente repõe, não estamos tendo problema, né? Quando tem, a gente consegue, dentro dos currículos, é difícil a gente selecionar alguém que tenha uma certa capacidade para poder assumir, né? Mas a gente está repondo. É aquele problema que a gente vem mostrando em várias cidades da região, né? A gente tem mostrado isso, inclusive, a situação complicadíssima para se conseguir contratar profissionais também para as UPAs de Prudente, como nós mostramos essa semana também aqui no SBT Interior. É aquilo que eu falo há bastante tempo. Obviamente, com o avanço do número de casos, com as internações, precisa-se cada vez mais de leitos, de UTI ou de enfermaria para poder atender toda a demanda. Só que também tem que ter capacidade humana. Não adianta você abrir a estrutura física se não tem enfermeiro, se não tem médico intensivista, se não tem profissionais que consigam ali atender o paciente da melhor maneira possível. Por isso que a situação realmente acaba sendo preocupante.